A PAC, Portuguese American Congress de New Jersey, organizou uma campanha de naturalização que teve lugar no Sport Club Português em Newark. Eduardo Silva, atual presidente desta instituição, explicou-nos de que forma esta organização foi criada. O PAC foi fundado em 1984 com a ideia de sensibilizar as pessoas para o quanto é importante se tornarem cidadãos americanos, e para também dar a entender que tornando-se cidadãos americanos eles podem votar, têm uma voz, por assim dizer, têm uma voz no país. Uma voz que se expressa de diversas formas. Eduardo Silva aclarou-nos qual a importância da obtenção da cidadania norte-americana. Você sendo cidadão português com o green card de residência é muito bom, tem quase todos os direitos, mas um dos direitos principais que não tem é o poder de voto. E como toda a gente sabe, o poder de voto é muito importante. 60 foi o número de marcações que a PAC recebeu para esta primeira campanha de naturalização organizada em 2011, sendo que a taxa de comparência ascendeu aos 80%. Os custos envolvidos neste processo de naturalização rondam os 700 dólares. Há muito tempo que queria fazer, mas agora é um bom tempo para mim. Tenho umas coisas que quero fazer nos Estados Unidos, tenho de ser cidadão, então por isso tenho de aplicar e acabar com o que tenho de fazer. Já tenho 30 anos, já estou aqui desde que tenho 12. É tempo para ser cidadão agora. Esta campanha não seria possível sem o empenho e dedicação dos membros desta organização. No entanto, o trabalho dos voluntários é também essencial para o sucesso desta iniciativa. Eu vim aqui esta manhã porque eu queria ajudar as pessoas, que fazer estas coisas assim às vezes são um bocado difíceis, para quem não percebe inglês muito bem. Então, como eu já falo as duas línguas, eu vim cá esta manhã para ajudar as pessoas, para encher estes papéis necessários para ser um cidadão aqui da América. Quem também foi beneficiado com este tipo de campanhas foi o atual presidente da PAC, Eduardo Silva. Comecei a ter o bichinho de, de certa maneira, eu poder ajudar os portugueses e outras pessoas que estejam em situação idêntica. Há no passado, a minha esposa disse-me, devias-te naturalizar, tu estás a tentar dar às pessoas o exemplo de se tornarem cidadãos e tu não queres fazer isso. Eu disse, por acaso tens razão, acho que é uma boa ideia. E, daí iniciar o processo, no mês de janeiro, o processo até tem estado razoavelmente, o tempo de espera tem sido muito bom. Eu fiz em janeiro, no mês de março, chamaram-me para tirar as impressões digitais e no mês de maio fui fazer o meu teste da cidadania. Tornei-me cidadão no mês de maio e estou contente, já posso ir votar. As iniciativas organizadas pela PAC não se restringem a estas campanhas de naturalização. Existem também outras ações que fomentam uma melhor cidadania por parte dos luso-americanos. Estamos também com a ideia de dar início, início não, continuar com o processo de voto que é as pessoas quando chega a altura das eleições, algum tipo de eleições, seja muito importantes ou pouco importantes, eleições são eleições. Mas, de uma certa maneira, recensear as pessoas, preenchendo, a gente tenta abordar as pessoas, por exemplo, vamos a um dos bancos e abordamos as pessoas para perguntarmos se eles estão recenseados. As pessoas muitas vezes dizem, ah, não, não estou, eu disse, você quer fazer isso? É um processo muito rápido, só precisamos da sua carta de condução. Ah, está bom, eu posso me recensear. E com isso a gente vai conseguindo pessoas que, de uma maneira geral, vão se conseguir exprimir perante o povo americano. Uma expressão que é incitada pela PAC, nomeadamente por cartões de sensibilização ao voto, que promove este dever cívico por entre os luso-americanos já recenseados. O que temos previsto é organizar outra campanha de naturalização no mês de outubro, dado a certas pessoas que apareceram aqui hoje, que apareceram mas têm apontamento e era praticamente impossível receber essas pessoas hoje, eu marquei-lhes apontamentos para o mês de outubro e, mediante este tempo de espera, estes meses, mais gente vai aparecendo. Uma campanha que foi considerada pela organização um êxito, auxiliando 38 pessoas a candidatarem-se à cidadania norte-americana.